Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Santos. Bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. O tempo e os temas do vídeo se encontram na descrição. Artigos secretos, filosofias avançadas, mais projeções e assuntos críticos se encontram nas minhas redes sociais. Telegram, Facebook, Twitter. Curta lá para você ficar por dentro. Links na descrição. O grupo secreto de sinais, pessoal, é um grupo especial. Quando você compra o curso, que começará dia 2 de abril, você pode se inscrever, entre em contato comigo. Mas o grupo secreto de sinais, ele é um grupo do qual eu passo sinais, mas não é somente sinais por Telegram ou Facebook escritos. São sinais na forma de lives também e suporte 24 horas por dia, entrada e saída operacional. E nossa metodologia é comprovada. Você pode comprar o grupo secreto separado. Se você compra o nosso curso, você recebe o grupo secreto gratuito. As provas dos sinais do grupo secreto se encontram aqui em grátis. Provas dos lucros consistentes. Você tem todas as provas ali, tudo comprovado. Bom pessoal, vamos começar aqui então a análise do mercado. Para você saber sobre o grupo secreto ou curso, entre em contato comigo. Links na descrição. Bom, o Bitcoin continua na mesma movimentação. Estamos proibidos de comprar. A probabilidade dele é cair. Temos que aguardar um padrão que indique ou reversão para alta ou continuar a queda para a gente tomar a decisão de continuar sem comprar ou voltar a comprar. Então vamos ter que aguardar. Agora nós temos uma moeda chamada COS, um token, desculpa. Que tem a função, uma das funções dele é servir como pagamento da plataforma COS TV. Então você tem uma plataforma chamada COS TV, que é a plataforma, digamos que é o YouTube que monetiza você em tokens. Então está todo mundo falando que a COS TV é uma boa, etc. Eu até coloquei alguns vídeos aí, mas nem chega aos pés do YouTube. Você não tem como criar playlist, não sei se já tem essa disponibilidade. Enfim, é uma plataforma com algumas deficiências, não chega aos pés do YouTube. Mas é uma alternativa, é uma ideia boa. Agora qual é o problema que as pessoas não entendem sobre o token que é usado para pagamento da COS TV? Ou seja, você lança um vídeo, conforme as pessoas vão visualizando, você vai ganhando monetização. Sem precisar de propaganda, sem colocar em propaganda nenhuma aqui. E quando você comenta e clica em outros vídeos, você também ganha monetização. Em tokens COS. Então está aqui o token COS. Então o que acontece? O token, ele não é minerado, ele não tem um limite. Ele não tem um limite de quantidade. A quantidade é infinita, você pode colocar aí trilhões de tokens COS se você quiser. A quantidade não é limitada. O Bitcoin é minerado. E além de ser minerado, ele tem um limite de 21 milhões de bitcoins no total. E milhões, 21 milhões é pouca quantidade que permite o Bitcoin chegar a 100 mil, 50 mil viável para a quantidade de dinheiro que existe no mundo. Agora 13.513 bilhões aqui de moedas é o total que tem a COS TV no momento. Você tem aí. Para a gente ver a quantidade de market cap, de capitalização total, para a COS TV valendo mil dólares, a criptomoeda COS valendo mil dólares, são 13 trilhões aqui. Milhões, bilhões, 500 aqui, 13 trilhões. Então é muito difícil chegar a mil dólares. Você tem que pensar nessa criptomoeda para achar que ela pode valorizar para um dólar, para cinco dólares. Por exemplo, cinco dólares vezes a quantidade de tokens que existem. A gente vai ter aí 67 bilhões de capitalização, que é uma quantidade absurda. O Ethereum tem mais ou menos isso, né? O Ethereum, eu não vou colocar aqui para a gente não perder tempo, mas é muita coisa. Então o Ethereum para chegar nessa capitalização demorou mais de cinco anos, né? A questão é a seguinte. Se o token está valendo um dólar, né? E você recebeu a monetização dos tokens lá na COS TV. E o total de monetização que você recebeu por cliques ou por clicar em outros vídeos, vamos dizer que gerou para você mil dólares. Em valores em dólares, né? Se tem lá uma certa quantidade de tokens, deu mil dólares. Só que, uma hora, o dinheiro vai acabar. A quantidade de tokens aqui vai acabar. Então a COS TV está pagando em tokens, está pegando esses tokens aqui, está queimando aos poucos. A gente tem um bilhão aqui e pouco, né? Falta aí uns 12 bilhões e pouco aí para queimar o total. Quando queimar tudo, como que a COS TV vai continuar a pagar? Eles vão ter que fazer o similar ao processo de impressão de dinheiro, que alguns governos fazem. O que acontece com a impressão de dinheiro? Inflaciona, dinheiro desvaloriza. Então, quando a COS TV, quando o seu dinheiro total estiver valendo mil dólares em COS, e a COS TV aumentar para 27 bilhões aqui, porque ela pode, entre aspas, imprimir quantos tokens infinitamente ela quiser. Então, você tem 27 bilhões de tokens. O que valia um dólar, se cada token valia um dólar, vai reduzir para 50 centavos, porque dobrou o valor. Então, quando chegar, ele vai sofrer uma desvalorização total, se queimar, se queimarem todos esses 27 bilhões de tokens. Então, os mil dólares, se você tem o token COS TV, os mil dólares que você tem, se de 13 bilhões do total aqui, de quantidade, for queimado 27 bilhões, então vai ter maior o dobro de quantidade de tokens. Vai reduzir pela metade o valor total que você tem acumulado. Então, você vai perder aí 50% de valorização. Isso é perigoso para quem quer segurar o token COS. Por quê? Porque depois que queimar os 13 bilhões, a empresa vai ter que imprimir mais tokens, entre aspas. Vai ter que lançar mais tokens no mercado para queimar mais e distribuir para quem está recebendo como monetização. Porque o sistema da COS TV é monetizar nesse token. E como não é um valor limitado, como um Bitcoin, então você tem esse problema da desvalorização. Qual é a solução para você que usa a COS TV? É você, imediatamente, depois que receber a monetização, trocar por uma criptomoeda estável, uma stablecoin ou outra criptomoeda. Mas uma stablecoin, o Tether, por exemplo, ou outra stablecoin em dólar, não tem essa questão de impressão, maior quantidade de impressão. Apesar de que depende também da valorização ou desvalorização do dólar. E com essa crise, o dólar pode desvalorizar também, pode perder valor. Ao mesmo tempo, uma outra moeda estável, o euro, sei lá. Então você troca por um token lastreado em alguma moeda que está estável na economia no momento. E daí, mesmo que queime os 27 bilhões que eu falei, os seus mil dólares ali vão se manter estáveis, porque você trocou imediatamente por uma moeda estável. Então é perigoso você manter esse token na carteira. Porque se a plataforma bomba, a COS TV bomba, vai haver uma impressão maior de tokens, entre aspas, lançamento de mais tokens. E se queimar o dobro, todo o patrimônio que você acumulou pode ser reduzido pela metade, porque aumentou a quantidade de tokens. Ninguém está falando sobre isso. Então você pode usar o token? Pode. É um meio de pagamento? É. Mas você tem que convertê-lo para outra criptomoeda, outra stablecoin, para você não ter o seu patrimônio desvalorizado. Porque se estão pagando em a plataforma bomba, eles vão ter que lançar mais tokens no mercado e vai desvalorizar o valor que você tem atualmente. Vamos aqui, pessoal, analisar sobre a Libra Britânica Dólar, que está preparando uma avalanche aos 9 minutos e 7 segundos. Eu deveria fazer um vídeo sobre a COS TV mais técnico, mas não sei se compensa também, eu perderia muito tempo. GBP e a COS TV é uma ideia boa, não é uma ideia ruim não, mas tem esse problema que ninguém percebe, parece. Ninguém percebe esse problema aí da desvalorização iminente do token. A Libra Britânica Dólar, pessoal, então ela está preparando uma avalanche aqui no gráfico semanal. Só que ela já começou o processo de correção. Então a gente tem, quando eu tenho um pivô de baixo e rompe o suporte da tendência de alto, que era nessa região de cerca de 1.330 aqui. Então esse suporte virou resistência, que sustenta a tendência de baixo, empurra o preço para baixo. Aqui o nosso indicador de força mostra a pressão vendedora extrema. Já fez o repique. Então, se fechar essa semana desse jeito, eu tenho um repique. E tenho aqui um arame de topo, que indica o final desse repique para começar o desabamento. Então, fica esperto essa semana, porque se a Libra Britânica Dólar fechar neste estado aqui, você terá nesse estado uma condição de resistência muito significativa para impactar em uma grande tendência de baixo. E você poderá, então, iniciar a sua operação vendida de short trade na Libra Britânica Dólar. Então você pode estar operando, se essa semana fechar desse jeito, com arame de topo, se der um sinal de venda nos 60 minutos, você pode estar surfando, porque uma pequena onda no gráfico semanal pode corresponder nos 60 minutos a uma grande tendência de baixa. E você que é swing trader de gráfico de 60 minutos, poderá estar lucrando significativamente surfando na tendência de baixa. No meu grupo secreto de sinais, eu dou suporte para a Libra Britânica 24 horas para operações no gráfico diário, que dura um mês as operações, 4 horas gráfico diário, que são os tempos gráficos que nós operamos. Bolsa de Valores, Banco do Brasil. Então, o mercado está subindo, muitos gestores, muitos gurus, muitas pessoas que têm PHD, certificações específicas, que ficam falando, que entendem, etc. Lembrando que o Warren Buffett e o George Soros tentaram certas certificações e eles nem conseguiram passar na prova porque eles não tinham tempo para ficar estudando para essas provas. Então isso prova que você não precisa de certificação para ser bom e que certificação não significa necessariamente que o cara é bom. Mas muita gente apresenta isso como marketing. Então, é para comprar o Banco do Brasil agora? Está bem abaixo do valor intrínseco? Sim. O Banco do Brasil segue a estratégia Benjamin Graham, atendendo todos os requisitos. Só que eles se encontram em tendência de baixa. Tudo que cai, sobe. Ah, Leandro, eu vou seguir o mito de comprar na baixa e vender na alta. Mas se a baixa indica que vai continuar caindo, não tem sentido comprar. Porque vai desvalorizar mais e você perdeu a chance de comprar mais barato. Ou se desvaloriza a ponto da empresa falir. Se você verificou que a queda tende a continuar e cabe a você esperar um sinal de reversão de tendência, se não houve essa reversão de tendência e a empresa foi a 0 centavos, então você evitou de comprar algo que iria falir. Porque você identificou que a tendência é de baixa e tende a cair mais. Que está abaixo do valor intrínseco e que tende a ficar mais abaixo do valor intrínseco e por isso você não comprou. Então o processo de compra não cabe somente analisar se o preço está abaixo do valor intrínseco. Mas cabe identificar se o preço vai ficar mais abaixo do valor intrínseco. Identificar quando que ele vai parar. Então a gente tem aqui um movimento do mercado de queda que tende a fazer uma correção que é um pit stop da tendência de baixa para decidir se vai desabar. Se esse padrão de desabamento indicar a continuação, não vamos comprar o Banco do Brasil para longo prazo. Então está formando aqui um bull trap no semanal. Vai subir, é muito provável que o Banco do Brasil suba. Mas é uma subida para desabar mais. Então fica aqui o alerta sobre o Banco do Brasil. Vamos tomar cuidado. Porque ele tende a cair mais e precisamos de um padrão de reversão que ainda não ocorreu. Tudo que cai, sobe para descansar, para ganhar energia e fôlego para fazer um desabamento mais torrencial. 14 minutos. Psicologia do trader. 14 minutos e 20 segundos. Psicologia do trader. E nós temos aqui a seguinte filosofia para refletirmos. O investidor comum, por outro lado, é voltado aos lucros que espera ganhar em seu próximo investimento. O Warren Buffett gosta de ver o dinheiro crescer no longo prazo. Seu horizonte de tempo não é o próximo investimento, mas sim os próximos 10 ou até 20 anos. Então, não vai dar tempo aqui de eu fazer uma reflexão melhor. Mas eu só vou mostrar uma coisa para vocês. Contrafatos não. Argumentos. Ações da Apple. A gente vem aqui no gráfico mensal. Quem comprou a Apple no ano 2000? Ano 2000, né? Comprou a Apple aí por 1 dólar. Apple chegou depois de 20 anos, ó. A Apple chegou. Está aqui a 280 dólares. 30 mil por cento em 20 anos. 30 mil por cento em 20 anos. Imagine se você tivesse investido 10 mil dólares aí na Apple. Em 20 anos você teria 3 milhões aposentadoria garantida. Não preciso falar mais nada. Então é isso pessoal, vou ficar por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até mais.